Oi Pra gradar o R7 tem que se virar no estreito As novinha tão demais da fuga na mãe e no pai Pra poder dar a buceta na favela As novinha tão demais da fuga na mãe e no pai Pra poder dar a buceta na favela E o R7 vai botando, botando na checa dela E o R7 vai botando, oi, na checa dela E o R7 vai botando, botando na checa dela E o R7 vai botando, oi, na checa dela Esse é o DJ R7, o DJ que manda Se manda sentado, senta, se manda mamar, tu mamba Se manda sentado, senta, se manda mamar, tu mamba Se manda sentado, senta, se manda mamar E o R7 vai botando, botando na checa dela E o R7 vai botando, oi, na checa dela E o R7 vai botando, botando na checa dela O R7 vai botando, oi, na checa dela As novinha tão demais da fuga na mãe e no pai Pra poder dar a buceta na favela As novinha tão demais da fuga na mãe e no pai Pra poder dar a buceta na favela E o R7 vai botando, botando na checa dela E o R7 vai botando, oi, na checa dela E o R7 vai botando, botando na checa dela E o R7 vai botando, oi, na checa dela Esse é o DJ R7, o DJ que manda Se manda sentado, senta, se manda mamar, tu bamba Se manda sentado, senta, se manda mamar, tu bamba E o R7 vai botando, botando na checa dela E o R7 vai botando, oi, na checa dela O R7 vai botando, botando na checa dela O R7 vai botando, oi, na checa dela O R7 vai bo... O R7, o R7, R7, R7 O R7, o R7 vai botando, botando, botando Botando na checa dela O R7